Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e o negócio não para aqui não, já, esse cara aqui se lascou, mano, deixa eu ver até como é que tá a habilidade dela da savana de medicina, já tá em 13 já, tá mandando muito bem, o grupo de viajantes tá passando perto, relacionamento, tia-avó da savana, algum de vocês é psicopata? Tem que fazer uma visita? Você é minha tia-avó, perfil, pessimista, monótono, andarilho rápido, gentil, trabalhador árduo, estável, abrasivo, depressivo, ótima memória e lutador, não, só tão passando mesmo, aquele abraço. Falta medicina, né, para terminar as operações, falta 3 medicina, ah, mas a savana, ela manda muito bem na medicina, olha a aço aqui, pô. Savana, ela manda muito bem na medicina, procurando mais medicina aqui no chão. É H, né? H? Não, todos já estão colhidos, já. Mais um pouco aqui. Mais um pouco aqui. Toda medicina do mapa. Cara, a Huber tem 85 anos, eu nem me atentei. Não erra uma. Não erra uma. Vai colher o pulmão e o cara já está zoado, já, ó, dentadura, coloquei no cara, nossa, mano. E lá se vai o pulmão esquerdo. Esse está lascado. Vou colocar aqui no trabalho, aqui, a faxina. Tem Jade agora. Ó 12 também, né? Bem reca. Agora eu tenho aço. O Toad se curou da capacidade de andar. Meu, era melhor ter morrido na queda, velho. Olha isso, meu órgão foi colhido, menos 53. A colônia colheu parte do meu corpo. Eles estão me quebrando como um motor, velho. Mano. Olha, terminou essa linha até que enfim. Eita. O inverno está acabando. Foi bem easy esse inverno, velho. Mas que na verdade o jogo está ficando fácil demais para mim. Eu posso não saber ter todos os conhecimentos do jogo. Ô louco, estourou meu bagulho aqui. Mas o jogo está se tornando muito fácil para mim. Jogar o jogo, né? Olha lá. Matou o cara. Colheu tudo. Foi um motor velho mesmo. Pega as peças para usar em outro. Energia. Não que o jogo seja fácil, né? Não é essa a questão. Energia. Mas com certeza na próxima colônia eu vou fazer coisas muito melhores. E também se eu não impor essa restrição, né? Eu acabei me impondo essa... Ih, caramba. Esse fio aqui não está pegando energia, não. Tá vendo? Ela fala que o jogo é fácil, mas... Não sabe ligar a parte elétrica do jogo ainda. Eu pensei que conectando aqui, encostado aqui, funcionaria. Passamos o inverno tranquilaço. Olha o tanto de carne de múfalo que eu tenho guardada. Hang e Arthur com gripe. Vou fazer o seguinte. A Aang não vai medicar, não. Só a Savannah. A Savannah está mandando muito bem. É que a Aang tem oito, né? Ela pode medicar, sim. As farce. E a Rubber também. Caramba. Mas a Rubber não tem foguinho, né? E a pesquisa... Fabricação de carpete. Depois que eu fabricar carpete, eu vou pegar materiais estéreis. Para fazer o chão do hospital. Aqui na fundição eu posso pegar aqueles materiais ali, né? Indir metal de escória, sempre. A Aang então vai morrer de velhice, é isso, então? Qual que é a idade da Savannah? 40 anos. Do Arthur, 43. A Aang também já está cansada, né? 61. Ai, mano. 85 anos. Já, já ela... Vai dar GG Easy. 100% qualidade do atendimento. Caramba, isso que é hospital, hein, mano? Imunidade da gripe. 13%. Olha, o Arthur falhou enquanto construiu o bloco... Incômodo de mármore. Ah, está melhorando o quarto, hein? Ligeiramente impressionante. Aos pouquinho o Arthur está... Está construído o que tinha para construir. A Robert tem 11 de pesquisa. Mas assim, elas pesquisam muito rápido, né? Ó, as duas pesquisando ao mesmo tempo. Engaçaram. Caramba, ele falhou de novo. O Arthur está meio cansado, né? É, para fazer o piso estéreo eu preciso de prata, né? Eu tenho 1458 de prata. Prata e aço, eu acho. Eu não me engano. Vai ser o próximo passo. Elas pesquisam muito rápido, assim, ó. Estou deixando o Arthur fazer o que ele tem para fazer. Todas essas coisas aqui, esses detalhes. E a gente continua com a expansão. Cicóide. Folha de fumo. E lúpulo. E aí a gente pesquisa a cervejaria depois do... Eita! Rapaz! Primeiro vem para cá para chamar a atenção. Tomou a atenção agora, vem para cá. Vixe, são filhas da mãe mesmo, né? Eles dão uma volta mesmo. Obrigado. Mais comida. Tem madeira. 709 de madeira. Agora tem espaço, né? Para guardar as coisas. Eita! Comeram no mesmo lugar. Colocou a comida 1 em cima do... Ixi Maria! Caramba! Ah, por isso que eu tenho que pôr o repouso no 1. Ah, ninguém vai morrer em 17 horas, ó. Enquanto ela não deitar. Os dois estão gripados, né? Imunidade 30, gripe... Eita! Tá chegando perto demais, hein? É, a gripe matou muita gente, né? Hoje em dia, praticamente quase ninguém morre de gripe, mas... No passado... No passado... A Eng... Vou fazer o seguinte, eu vou adicionar mais uma tarefa aqui para ela. Deixa eu cancelar isso aqui. Vou fazer... Uma calça para ela. Toque de... Pele humana. Uma só. Se você quiser, pode fazer, hein? Detaxa a prerrogativa na colônia. Eu não consigo ver os pontos de vida, né? Só consigo ver que tá ferido, eu não consigo ver os pontos de vida. Precipitação tóxica. Interessante. O maluco feminino. Eu já tinha visto essa precipitação tóxica, eu vejo o pessoal reclamando bastante. Eu vi lá no grupo do WhatsApp o pessoal reclamando. Falando que durou muito tempo e que não conseguiu e tal, não sei o quê. Eu tive uma precipitação tóxica no jogo que eu tava jogando fora desse aqui, né? Testando as coisas. E... Cara, eu deixei rolar normal. Eu só coloquei pra dentro só quando... É... Ficou perigosa a intoxicação da precipitação. Fora isso, eu deixei eles trabalhando normalmente. Deixei eles trabalhando normalmente. Esse bom maluco aí vai explodir aqui, hein? Sai daí, Uber. Olha lá, mano. Warg caçando a savana? Como assim? Cadê o Warg? Ó, vem, mano. Ó, vem. Arregou. Agora, agora sim. Tá começando a ter espaço. Sete graus dá pra plantar, né? Ó. Quer ver? Cadê a precipitação tóxica? Tá rolando ainda. Dezessete horas. Por enquanto, parece que ninguém ainda... 54 e 48. Imunidade 96. Beleza. Esse aqui já vai ficar imune, já. Ó, tá vendo? Ele pegou um pouco de intoxicação. Cara, eu agi com a intoxicação igual eu ajo no Oxygen Not Included, tá ligado? Eu não dei muita importância, não. É perigoso? É perigoso. Mas ela passa. Ela passa. Tem bastante comida acumulada. Como é que tá meus bichos aqui? A saúde deles. Acumulo tóxico leve. Ó, eles ficam pra fora o tempo inteiro. Tem uns 52 de Jade. A hora que ficou aí pro lado de fora. Peguei a precipitação tóxica no finalzinho do inverno, hein? Ó. Ó, pra ficar de olho na... 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 Na qualidade... Olha lá, inicial, ó. 15% de acúmulo. A Rubber não pegou nada ainda. Imunidade da gripe. Tá aumentando. Acúmulo tóxico a 0,4. 0,32. A Rubber não tá pegando. Acúmulo tóxico. A Engie tá sem nada. A Savanna tá com... 20%. A Leve. E o Arthur... Também tá sem nada. Ó lá, eles tão trabalhando normal. Quem tá mais agora no momento é a Savanna. Tá com 23%. Porque ela tá indo buscar as coisas lá fora. Ó, 26. Tá com menos 10% de consciência. Ó, 29. Aí já começa já a ficar preocupante já. E eu coloco a Savanna pra dentro de casa. E aí já diminuiu o acúmulo tóxico. Olha lá, ela tem um monte de coisa pra fazer na cozinha. Olha lá. Tranquilo. Tranquilo. Eu acho que o pessoal fica com medo porque vê o negócio subindo ali e não sabe o que fazer. Mas, meu... Muito de boa. Só deixar rolar. E ficar prestando atenção nas porcentagens. Eu sei que dura. Eu sei que é demorado. Eu sei que é demorado. Mas não precisa... Não precisa não sair de casa. Não precisa disso. Ó, os bichos já tão com o acúmulo moderado já. Os bichos. Quer ver? Então vamos fazer o seguinte. Eu quero manter eles. Então vamos mandar eles pro perigo também. Na verdade não tem o que fazer porque o perigo é a mesma área do... Deixa os bichos aí. Não quero nem saber não. Só que o múfalo eu não queria perder, né? Vamos mudar a área dos animais. Vamos mudar a área permitida. Animais. Pode ficar aqui na área da... E... E aqui. Vamos remover... Deixa eles comerem ali se eles quiserem comer. Tem bastante comida. Eita. Mas já caiu com 64%. E a savana. 26. Esse tá sem. Tá sem. Inicial escondido. Tá quase zerado. 2.2 dias. Ah, tá acabando a pesquisa. Ó, deu uma carninha de... Carninha humana pra ela. Ela se curou da gripe. Vai, savana. O que aconteceu com a gripe? Não tratou? Inspira em 3 horas. Mas cadê a imunida? Ah, 91. Pô, que susto. Vai se curar. Ganhar a imunidade. Ó lá. 95%. Não tava vendo imunidade naquela hora. 92, 93. Beleza, tá curado. Ah, ela parou a pesquisa. Faltava 5 pontos. Vamos ver como é que tá a savana agora. Ó lá. 22%. Já caiu de novo. Ou até que enfim. Nós vamos pesquisar materiais estéreis. Liberou o carpete. Piso. Começar com o carpete vermelho nos quartos. Eita, nós. O jogo travou bem na hora do... Aí. Carpete vermelho. Vamos colocar um carpetinho azul na cadeia. Ali no hospital vou colocar o piso depois. Vou colocar verde aqui nessa área aqui da... E essa área aqui o negócio tá feio. Carpete escuro. É o pano, mano. Aqui tem pano. Gasta 7, né? Cada bloquinho, né? Tem que ficar esperto também. Como assim a construção falhou, mano? Vou fazendo o que pode, né? Olha lá. Agora vai, ó. Beleza. Aí, ó. Colocando carpete no frigorífico. Vai, que chique. Aí eu vou ter uma raiva de não colocar alguma coisa na porta, mano. Porque eu sei que não vale nada pôr na porta. Porque a porta não conta como cômodo. Que sacanagem. E aqui depois vou pôr esterilizado, né? Caramba, o ar tá trampando, hein? Vamos pôr um carpetinho. Não sei. Vermelho, verde, azul. Creme. Vou ter algodão pra isso tudo. A área do laboratório tem que ser com o piso. Aí voltou a plantar. Precipitação tóxica. 3.7 dias. Pode durar semanas, né? Vou conferir de novo aqui como é que tá a saúde deles. Mas provavelmente tá todo mundo de boa. Ó. Menos de 1%. Savana subiu pra 29. Mas não passa disso. Tá se curando da gripe. Essa aqui nem pegou. Não sai de casa. Não sai de casa. Não sai de casa. Não sai de casa. Beleza aqui, menos 9. Como é o tanto de corpo que tem aqui, né? Trabalho. Cadê a savana? Tem que cozinhar, né? Tem 8 de cozinhar. Vai começar a escortejar esses bichos aí. A abundância é tanta que o cara larga os bichos dentro do refeito. Dentro da área de comida. Ele deveria dar uma doença, né? O Arthur é muito eficiente, mano. É louco. Perfil. Também cai rapidinho, né? A pontuação depois que passa, dá um certo. Eita, agora subiu rapidão. Eita, agora subiu rapidão. O outro de Ambrose. E a savana não pode ir lá, não. 24%. Amassante porque tem um monte de bloco no chão, né? Foi 55%. Ligeiramente impressionante aí como sobe. Carpetão faz toda a diferença. É obrigado a ficar dentro de casa construindo, né? Quantos panos? Ixi, já foi mais da metade dos panos. Tô nem aí. Vai continuar assim. Conforme for entrando os panos, vai... Aqui é a minha plantação de algodão e aqui também. Confusão rubber. Ela vai morrer. Ela tá com demência, mano. Tá com demência. Demência. De caravana. Quero vocês três. Alistar. Atacar corpo a corpo. Resgata ela. Pegue a arma. Pegue isso aqui. Demência a gente trata assim no real world, tá? Só no jogo. Não vai confundir, não. Essa vana tá sem arma, né? Aqui com essa pistola aí. Ela fez a calça dela? A Aang? Cadê a calça? Ela não fez ainda. Não, não é aqui, pô. É aqui. Ela fez sim, pô. Ela já vestiu, né? Não, não vestiu, não. Putz, mano. Esse negócio das roupas tá me tirando do cérebro, viu? Eu fiz um negócio lá pra colocar a roupa lá. Ó, achei até a espingarda agora. E onde é que ela enfiou a porcaria da calça, mano? Aqui, pô. Caramba, ela tá contente. Agora tá aumentando os bônus, ó. Só tá com frio, só, mas... E comeu comida crua, né? Mas vai ficar comendo comida crua, né? Esses bichos tão arregaçando minha comida aqui, né? Vou mandar eles lá pra fora de novo. É... Podia ter criado outra zona, né? Agora eu... A hora que eu parei pra pensar aqui, eu deveria ter feito outra zona. Tô muito folgado, sai daí. Quantos pano? 267. Ele finalizou aqui, ó. Horrível, né? Bloco tudo no chão. E se ficar louca de novo, é paulada. Manda eles lá pra dentro pra eles se curarem, né? Beleza, depois eu crio outra... É, no caso, eu descriei aquela, né? Mas também eu sou burro pra caramba, né? Era só ter feito outra de novo e eu fui lá e... E alterei a mesma. Oh, dificuldade. Caramba, o que é de comida que tem aí dentro, mano? Se você terminar aí, você vai esquartejar, né? Porque tá embaçada essa quantidade de comida guardada aí. E a Aang vai fazer agora pra ela uma touca. Proibir tudo. Ah, só pode ser pano, fibra... Ah, tá. Não pode ser de pele. É claro, né? Uma touca, como é que vai ser de pele se é um animal? Aí deixa de ser touca, né, mano? Muito bom. É isso aí. Tamo no meio da precipitação. Por enquanto tá tudo muito tranquilão. Não tem o que me preocupar. Acúmulo tóxico inicial da savana. Baixou pra 11%. A Aang não tem nenhum problema nenhum. A Uber tá zoada, né? Ela vai morrer de velhice. Mas pelo menos ela pesquisa. Vou deixar ela pesquisando já que ela... Antes dela partir dessa pra melhor. Eu vou colocar a Uber agora só pra pesquisar. Aí, só pra pesquisar. Porque... Ela tá muito zoada. Então vamos aproveitar esse restinho, esse lampejo de vida que ela tem aí. Pra gente se virar nas pesquisas. Beleza? Vou finalizar o episódio por aqui. Tamo no meio da precipitação, mas sem problema nenhum. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho